Você sente que está pronto para mudar o seu relacionamento? Eu sinto que falta atenção comigo. Eu me sinto como se estivesse sempre em segundo plano, no modo de espera, sabe? E o que te impede de mudar? Seguro alto e celular PIE, com atendimento e reembolsos rápidos pelo app. PIE, mudando seu relacionamento com seguros.